A partir de agora você fica com o Nossa Saúde aqui na TVAO. O tema de hoje é neurociência, um campo multidisciplinar que envolve o estudo do sistema nervoso, incluindo o cérebro. E entender o cérebro pode ajudar a desvendar diversos mistérios. O que há por trás das emoções, como funciona a memória, como o cérebro aprende e mais. A neurociência pode ajudar também a explicar doenças, o envelhecimento, vícios, entre tantas outras coisas. Vem aprender tudo isso e muito mais com a gente! E nós vamos receber virtualmente aqui no nosso estúdio o Andrei Maier, PhD em Neurociências. Andrei, que prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde! Seja muito bem-vindo! Rafaela, muito obrigado! Prazer é todo meu! Eu sou um grande entusiasta estudioso dessa área e um grande defensor de que ela, na verdade, deveria ser de domínio público. Então, prazer pra mim estar aqui e poder ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre o cérebro, comportamento e saúde mental. Sim, essa área é tão importante e cada vez mais a gente ouve falar em neurociência. Agora, pra que a gente entenda bem o que exatamente é e o que investiga a neurociência. Explica pra gente, Andrei. A neurociência nada mais é, colocando em linhas gerais, do que uma área da ciência específica, né? Então, a ciência tem várias áreas. Tem a física, tem a história, que é uma área da ciência também, das ciências humanas. E a neurociência é uma das áreas da ciência e é a área especificamente que estuda o cérebro, vamos colocar assim. Não é o melhor termo, mas é a área da ciência que estuda como o nosso cérebro funciona, o que acontece lá dentro, como acontecem os pensamentos, como acontecem as emoções. É a área da ciência que está ali estudando desde um neurônio, que é uma unidade, uma célula das que compõem o nosso cérebro, até o comportamento humano, falando de saúde mental e todos os processos que estão por trás da nossa mente, do nosso comportamento. É uma área da ciência fascinante, justamente porque estuda um dos órgãos, para não dizer, o órgão mais complexo do nosso corpo, né? Então, é sim, definitivamente, uma área da ciência que tem muito a agregar para a vida das pessoas, de um modo geral, né? Por que que ela é exatamente tão importante, né? E o que que isso tem impactado no dia a dia das pessoas? Porque, de repente, quando a gente fala em neurociência, parece algo tão distante, complicado, né? Que a gente, ah, nem quero saber. Mas ela certamente impacta no dia a dia da gente, né? Com certeza. Acho que um ponto que geralmente não está claro na cabeça das pessoas é de que tudo que a gente faz ao longo do dia, do horário que a gente acordou até o dia seguinte, incluindo durante o sono, depende do nosso cérebro. Então, você está aqui assistindo agora essa entrevista, você está cozinhando, você está pensando, você está se emocionando, tentando aprender alguma coisa nova, tentando mudar seus hábitos, tentando melhorar seu humor, cuidando dos filhos. Qualquer coisa que a gente faça ao longo do dia depende do funcionamento do nosso cérebro. Então, todo esse conhecimento que a gente tem dentro dessa área de neurociência, né? Que é crescente, é um conhecimento que vai aumentando e aumentando a cada dia, conforme o processo científico vai acontecendo no mundo todo, né? Todo esse conhecimento, ele está relacionado, na verdade, a tudo que a gente faz ao longo do dia. Então, por exemplo, a capacidade que os telespectadores têm de prestar atenção nessa entrevista, nesse exato momento, depende de uma série de eventos que acontecem no cérebro dela, depende da liberação de sinais químicos, depende de ela estar mais ou menos motivada, depende se ela dormiu bem ou mal, depende de uma série de fatores que, em última instância, vão afetar o nosso cérebro, que, por sua vez, vai impactar o nosso comportamento, o que quer que a gente esteja fazendo, o que quer que a gente vá fazer. Então, mesmo que as pessoas não saibam, e espero que essa entrevista ajude elas agora a se conscientizar disso, todo o conhecimento da neurociência, na verdade, ele está embebido no nosso dia a dia, quer a pessoa queira ou não, né? E por isso que eu digo que é um conhecimento muito valioso, porque permite com que a gente, no mínimo, Rafaela, entenda nós mesmos. É um conhecimento muito valioso que permite a gente entender o que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia e tudo mais. É, o cérebro, então, praticamente comanda a nossa vida, né? E de que forma que a gente pode usar melhor o nosso cérebro? Olha, e aí, de novo, eu vou trazer, puxar a bola para a neurociência, porque, conforme a gente vai entendendo melhor como o cérebro funciona, e a gente já sabe muito sobre como ele funciona, é bom abrir um parêntese aqui, mas tem muitas coisas que a gente não sabe ao certo ainda, porque trata-se realmente de um órgão muito complexo. São quantos neurônios? Bilhões. É, são 86 bilhões de neurônios, mas não são... Nossa, ele é formado apenas por neurônios, ele é formado por outros tipos de células, então o número é muito maior que esse. E esses neurônios, eles ainda se comunicam, acho que eu diria que é o grande diferencial desse órgão, né? Que são muitas células, muitos neurônios, nesse caso, que se comunicam muitas e muitas vezes uns com os outros, milhares de vezes. Então, trata-se de um órgão muito complexo, né? Que tem uma função, participa de inúmeras funções, sono, emoções, atenção, memória. Então, assim, tem muito do funcionamento dele que a gente ainda não sabe, são mistérios que a gente está por desvendar, né? Mas, de qualquer forma, como eu disse, tem muito que a gente já sabe, tem muitas coisas que a gente sabe sobre o cérebro, sobre como ele deveria funcionar. E essa é uma informação fundamental para a gente conseguir, por exemplo, entre várias outras possibilidades, manter a saúde mental, né? Para a gente conseguir manter a saúde mental de uma pessoa, a gente tem que saber o que é saúde mental. A gente tem que saber, para a gente conseguir fazer um cérebro funcionar no seu melhor, adequadamente, a gente tem que saber o que é um cérebro funcionando no seu melhor. Então, trata-se de uma ciência fundamental para a promoção de saúde, de um modo geral, né? E você falou aí da questão da saúde mental, que é bastante importante, ainda mais nesse período pós-pandemia, né? Em que a gente sofreu bastante aí com distúrbios, com questões realmente psicológicas e tudo mais. A gente vê muitas pessoas adoecidas, né? De ansiedade, depressão. Como é que a neurociência trata isso? E de que forma as pessoas podem viver melhor ou reverter um pouco essa situação, hein, Andrei? Certo. A neurociência, de um modo geral, né? E só lembrando que eu estou falando de um corpo de conhecimento muito vasto, né? A ciência por trás de como o cérebro funciona, na saúde e na doença, é um conhecimento muito, muito, muito vasto. Então, ela pode contribuir de inúmeras maneiras, mas para colocar aqui de uma forma mais didática, a gente pode dizer que ela contribui de duas principais maneiras nesse cenário. Primeiro, ajudando a gente a entender o que está acontecendo. De fato, a incidência de ansiedade, depressão, insônia aumentou bastante durante a pandemia. Já estava relativamente alto, né? Antes da pandemia, a pandemia acelerou por vários motivos. Então, no primeiro momento, é uma das áreas da ciência, não vou dizer que é a única, mas uma muito importante, que nos ajuda a entender o que está acontecendo. Poxa, por que as pessoas estão sofrendo tanto com ansiedade? O que é a ansiedade? O que está acontecendo no cérebro e no corpo quando uma pessoa está ansiosa? E por que as pessoas estão tendo mais problemas com isso, nesse contexto específico da pandemia e pós-pandemia? Então, tem inúmeros estudos nesse sentido. O mesmo vale para a depressão, o mesmo vale para a insônia. E como eu sempre digo, Rafaela, o primeiro passo para a gente resolver um problema sempre vai ser entender o problema. Primeiro passo para a gente resolver um problema na nossa vida é entender o problema, o que está acontecendo, por que está acontecendo. E aí, num segundo momento, a gente pode começar a pensar em abordagens para resolver o problema, para amenizar os problemas de ansiedade, depressão, insônia na vida das pessoas, diminuir a incidência desses problemas na população de um modo geral. E, mais uma vez, a neurociência entra aí tendo um papel importante. Muito bem. O cérebro trabalha a partir de memórias de experiências vividas? Sim, com certeza. Então, algo que eu sempre tento deixar claro para as pessoas, meus alunos e quem não é meu aluno, é que a pessoa que nós somos hoje depende muito das nossas experiências, né? Então, aquilo que a gente decide fazer hoje, aquilo que a gente faz hoje ou deixa de fazer, depende muito das nossas experiências passadas. Nosso cérebro está o tempo todo, está num aprendizado infinito. Nosso cérebro começou a aprender sobre o mundo à nossa volta e o mundo interno, né? Ou seja, sobre as pessoas à nossa volta, sobre o ambiente que a gente está, como as coisas funcionam, como o nosso corpo funciona. Nós estamos aprendendo sobre isso tudo desde que a gente nasceu, né? Na verdade, até antes, eu diria. E é um conhecimento que vai se acumulando ao longo dos anos e continua acontecendo até hoje. Então, as experiências que eu tenho hoje, Rafaela, essa experiência que você está tendo, que eu estou tendo, certamente vai influenciar as nossas decisões no futuro. O que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer. Então, eu diria que é um dos princípios mais fundamentais do nosso cérebro, é justamente sua capacidade, mais importantes, né? Sua capacidade de aprendizado, de formar novas memórias, de fazer uma atualização dia após dia. E isso é fundamental para a gente conseguir continuar navegando ao longo de toda a nossa jornada, ao longo da nossa vida, né? Inclusive, um dos quadros clínicos mais devastadores que a gente tem, que acomete principalmente em idades mais avançadas, é a doença de Alzheimer, né? Uma doença caracterizada justamente pela perda da capacidade de formar novas memórias. Existem outros sintomas, mas esses são os mais evidentes que surgem inicialmente, né? A pessoa, por conta da morte de certos neurônios no cérebro, em áreas envolvidas com formação de memória, a pessoa vai perdendo a capacidade de formar novas memórias. E isso prejudica muito a pessoa, funcionalmente falando. A pessoa começa a perder a capacidade de viver o dia a dia, começa a ficar cada vez mais dependente de familiares. Então, tem realmente um peso muito grande, do ponto de vista social, inclusive, né? E é um exemplo de como que essa capacidade de formar memórias é importante no nosso dia a dia, até o final da nossa vida, né? Até nas idades mais avançadas, inclusive. E quando a gente fala de memórias ruins, né? Memórias traumáticas, que tiveram um forte impacto emocional nas nossas vidas, né? De que forma que isso molda o nosso comportamento e a possibilidade de a gente ressignificar isso? Porque, às vezes, a gente empaca em algumas coisas nas nossas vidas por conta dessas memórias. A gente, às vezes, não consegue avançar em certas áreas da vida por conta disso. Como desbloquear ou ressignificar isso para que a gente possa ter uma vida mais plena? Olha, infelizmente, Rafaela, não existe uma receitinha de bolo simples que vai funcionar. Como eu disse, muitos desses problemas, no caso, um trauma que a pessoa está tendo dificuldade de lidar ou aqueles outros que você tem ansiedade, depressão, são problemas complexos, multifatoriais. E aí, a melhor abordagem depende de cada caso e leva tempo. Mas sempre, ou quase sempre, a melhora desses casos envolve também aprendizado. A melhora desses quadros clínicos depende, ela necessita de modificações e circuitos no cérebro. Agora, no caso do trauma, a formação de um trauma, Rafaela, também é um aprendizado. Por isso que eu falei agora, mais cedo, nessa entrevista, que uma das funções mais importantes do cérebro é justamente sua capacidade de aprendizado, porque ela é importante, ela vai estar envolvida tanto na formação de um trauma, como também no processo de você superar esse trauma. O que é o trauma? É o seu cérebro, o cérebro de uma pessoa, quando ele tem uma experiência muito negativa e ele aprende aquilo com muita força, digamos assim, consolida aquela memória negativa de uma forma muito intensa, vamos colocar assim, é uma memória que fica muito forte. Então, dando um exemplo, a pessoa sofre uma violência urbana, um assalto. Isso pode ser traumatizante. É um evento que envolve agressão, a pessoa pode sentir que teve uma experiência de quase morte, enfim, é uma experiência muito negativa que pode marcar a vida da pessoa. O nosso cérebro está projetado para memorizar experiências importantes, quer sejam boas ou quer sejam ruins. Por que disso? Justamente para a gente aprender a lidar com esses eventos no futuro. Então, por exemplo, passei por uma região da cidade que é perigosa e fui assaltado. Foi uma experiência negativa. Aquilo ali, aquela experiência emocional vai servir por vários motivos, mas entre eles, para consolidar essa memória. Olha, essa região dessa cidade é perigosa, ela oferece algum tipo de risco para a minha vida, talvez. É uma informação importante, o cérebro vai aguardar isso e pode ser útil no futuro. Como? No futuro, você vai evitar passar por essa parte da cidade para não correr o risco novamente. Então, é um mecanismo importante que nos protege, inclusive, de eventos que podem ser danosos. Mas, em algumas situações, pode ser que esse processo, por vários motivos, digamos que seja um pouco exagerado, vamos dizer assim. E a pessoa acaba formando aquela memória de uma forma muito intensa, de modo que, no futuro, aquilo acaba atrapalhando a vida dela. Como assim? Por exemplo, nesse exemplo da pessoa ter sido assaltada numa região, ela pode começar a não conseguir mais sair na rua. não é só ficar com medo de ir naquela região da cidade específica, que talvez realmente seja um pouco mais perigosa. Mas ela pode começar a ter problema de não conseguir sair na rua em lugar nenhum. E é claro que isso vai trazer problemas para a vida da pessoa, porque ela precisa ir para o trabalho, ela precisa buscar os filhos, ela precisa sair para o mercado. Então, esse, inclusive, é um critério para a gente avaliar se uma experiência negativa ela está sendo desfuncional, vamos dizer assim. Se estiver atrapalhando outros aspectos da vida de uma pessoa, já começa a ser algo clinicamente relevante, porque não é bom que atrapalhe. Agora, como é que a pessoa se recupera disso? O ideal, claro, existem várias abordagens, mas certamente ela vai ter que passar por um processo terapêutico. Ela vai ter que fazer uma série de atividades, é interessante que ela faça atividades, consultas, no sentido de ajudar ela a ressignificar essa experiência. O que seria ressignificar? Seria a pessoa, o cérebro dela, reinterpretar aquela experiência de uma outra forma. De forma alguma, a pessoa vai começar a ver aquele assalto, digamos, como algo positivo. Não foi algo positivo. Mas ela pode começar a ver com outros olhos. Olha, na verdade, o perigo não está nas ruas de um modo geral. o perigo está naquela rua específica, naquele momento específico, então não tem porquê eu ficar com medo de sair na rua em qualquer lugar. Na verdade, o perigo não é qualquer lugar. O perigo talvez, talvez, esteja naquela região, naquela cidade específica. Então, é uma forma, no final das contas, é um reaprendizado, Rafaela. É um reaprendizado emocional nesse caso. André, a gente vai fazer uma pausa agora. Nossa saúde vai para um intervalo e, na sequência, a gente volta, então, com mais informações para você sobre como que funciona o cérebro. Não saia daí! Estamos de volta com a nossa saúde. A gente segue o nosso papo hoje aqui conversando com André Maier, PhD em Neurociência, sobre neurociência e o funcionamento desse complexo órgão que é o cérebro. André, sobre hábito, né? A gente ouve dizer aí que bastam 21 dias para se criar um novo hábito. É verdade isso? É mito? É um mito e um dos maiores mitos da Neurociência que eu vejo sendo propagado. Porque um hábito não leva 21 dias para ser formado. Um hábito, ele pode levar muito mais do que 21 dias ou muito menos e, às vezes, dependendo de como ele é feito, pode ser que ele nunca se forme. Então, realmente, definitivamente, 21 dias para formar um hábito é um mito. Tá, então, como é que as pessoas podem... Ah, quero parar de fumar, quero criar o hábito de ir à academia, quero criar o hábito de todo dia acordar tal hora. Como criar esse hábito e fazê-lo valer? Com certeza. Rafaela, existem três grandes componentes que determinam a formação de um hábito. Mas, antes disso, que fique claro para as pessoas o que é um hábito. É um comportamento que está sendo automatizado. Ele é natural que ele se forme em um comportamento que está sendo repetido e ele está trazendo algum benefício, ele é útil de alguma maneira, o nosso cérebro tende a automatizar esse comportamento até para torná-lo mais fácil de ser executado. E tem três componentes que afetam esse processo. O primeiro deles é a complexidade do comportamento. Então, por exemplo, formar um hábito de pegar o celular, que é um hábito que quase todo mundo já formou sem perceber, é muito mais simples do que formar um hábito de ir à academia. Ir à academia ou praticar exercício é um comportamento mais complexo, né? Troca de roupa, vai na rua, chega na academia. Então, a complexidade vai afetar o tempo que vai levar. Segundo fator, número de repetições, claro, quanto maior o número de repetições, mais rápido tende a ser a formação do hábito. E o terceiro componente, Rafaela, muito negligenciado. Que é a recompensa que aquele comportamento traz. O nosso cérebro não vai querer automatizar nenhum comportamento que não traga nada em troca. Seria um desperdício de energia. Então, a ideia que as pessoas precisam entender é que ele só vai automatizar comportamentos que são úteis de alguma maneira, que tragam algum benefício, alguma recompensa. E não precisa ser algo prazeroso, é algo que o nosso cérebro entenda como sendo útil, algo importante de alguma maneira. Então, são os três componentes básicos que vão afetar quanto tempo vai levar pra um hábito ser formado, né? E se as pessoas querem facilitar a formação de algum hábito, a ideia é tentar mexer em algum desses componentes, fazendo o comportamento ser o mais simples possível. Então, por exemplo, Andrei, quero começar a teráplica de praticar exercício. Comece por algo mais simples possível. Praticar exercício dentro de casa, sessões de treino relativamente menores, aquilo que for mais fácil de você executar. Número de repetições vai afetar, o ideal é que a pessoa coloque na rotina dela de modo que ela seja fácil executar aquele comportamento diariamente ou com alguma frequência específica na semana e no mês. É recomendado que a pessoa coloque essa atividade nova junto com algum hábito que ela já tenha pra facilitar a execução desse novo hábito que ela quer executar. E o terceiro componente que a recompensa é tentar fazer a atividade ser o mais recompensadora possível. No caso de exercício físico, escolher o exercício físico que seja mais agradável pra pessoa. As pessoas têm o hábito, talvez, de acreditar que exercício físico é ir à academia, Rafaela. Exercício físico não é ir à academia. Ir à academia é um tipo de exercício físico, uma modalidade, mas existem várias outras. Pular corda, subir escada, andar de bicicleta, correr na rua. Então é interessante que a pessoa escolha aquela que fizer mais sentido pra ela, seja mais agradável de um modo geral. Isso é fundamental pro cérebro dela continuar executando essa atividade dia após dia, né? Muito bem. E aí falando em exercício físico, né? Qual o impacto que as atividades físicas têm no funcionamento do nosso cérebro? Inúmeras, Rafaela. E um ponto importante que as pessoas precisam entender. não existe saúde mental sem atividade física regular. O nosso cérebro precisa do corpo ativo pra ele funcionar direito. Um outro fato que muitas pessoas não sabem, quando a gente pratica atividade física, inclusive exercício físico, que é um tipo de atividade física, os músculos produzem vários sinais químicos, vários. entre eles um famoso que ficou famoso recentemente chamado irisina, foi inclusive descrita, parte da função dela descrita por um colega meu do UFRJ, o músculo produz sinais químicos que chegam lá no cérebro e modulam a atividade de várias áreas do cérebro, inclusive aquelas envolvidas com formação de memória, inclusive aquelas envolvidas com humor. Então, pro cérebro funcionar adequadamente, é necessário que o corpo seja ativo. Vida sedentária, sedentarismo, é uma opção moderna. Ao longo de toda a história da nossa espécie, nós sempre fomos ativos e o nosso cérebro está projetado para funcionar nesse contexto com o corpo ativo. Então, é importantíssimo que as pessoas tenham atividade física regular na rotina delas de alguma maneira. Tem que criar esse hábito. Eu digo sempre que é um remedinho que a gente tem que tomar. Não é gostar ou não gostar, é fazer, é praticar. Andrei, você falou bastante da importância então do exercício físico para o funcionamento do cérebro e eu te perguntaria e o sono? Fundamental, eu diria que talvez seja um dos principais pilares da saúde mental. O cérebro só vai conseguir funcionar adequadamente se a pessoa dormir adequadamente. O sono definitivamente não é opcional e já adiantando a dúvida de muita gente, adultos precisam dormir pelo menos sete horas com qualidade e regularidade. Mais novos, adolescentes mais novos precisam mais ainda de sono, de oito horas para mais dependendo da idade. Andrei, você falou aí então do exercício físico, do sono e com relação às emoções, o que está por trás delas segundo a neurociência? Certo, as emoções elas são alterações que acontecem no nosso corpo e no nosso cérebro, químicas inclusive, quando o nosso cérebro detecta algum estímulo significativo. O que seria um estímulo significativo? Algo que ele interpreta como importante, algo bom ou algo ruim e esse estímulo então deflagra essas modificações no corpo e no cérebro no sentido de nos preparar para lidar com aquele estímulo. Agora, um ponto importante é que o nosso cérebro está fazendo esse processamento sem a gente perceber, sem a gente ficar consciente. Então, muitas das nossas respostas emocionais, elas podem acontecer sem a gente ficar consciente do que está acontecendo. E isso pode explicar porque as pessoas às vezes podem estar ansiosas, mas não sabem o motivo, estão de mau humor, mas não sabem o motivo, ou estão super energizadas, mas também não sabem o motivo. Isso são todos os componentes da resposta emocional que o nosso cérebro está gerando, meio que no automático e às vezes a pessoa não fica consciente do estímulo que levou ela a ter aquela resposta. Mas teve algum estímulo, pode ser uma pessoa, pode ser um cheiro, pode ser um som, pode ser a lembrança de alguma coisa, gerando todas aquelas respostas. Então, o que seria ideal? Estar consciente das suas emoções, do que está acontecendo, estar presente naquele momento, buscar, de repente, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento para uma melhoria na qualidade de vida? Com certeza, isso é um exercício que o ideal é que todos tivessem, o exercício de detectar a emoção, reconhecer qual é a emoção e entender aquela emoção. Então, por exemplo, a pessoa está ansiosa, ela reconhecer, estou ansiosa. Por qual motivo? Por que você está ansioso? Porque você viu alguém, porque é um horário do dia, é um ambiente específico, e o que você pode fazer a respeito? Esse processo, desde a detecção até você entender a sua emoção, ela faz parte daquilo que a gente chama de inteligência emocional. É a capacidade que a pessoa tem de reconhecer as próprias emoções e emoções de outros, interpretá-las adequadamente e lidar com elas da melhor maneira possível. E isso pode ser melhorado com o exercício. Então, fica aí uma recomendação para as pessoas de tentarem ser cientistas delas mesmas. André, a gente vai fazer uma pausa agora para mostrar uma reportagem, porque a neurociência tem ajudado também nos estudos do desenvolvimento intrauterino. A nossa equipe foi conhecer um estudo que está sendo feito na Universidade Federal de Santa Catarina aqui em Florianópolis, sobre os impactos do uso do álcool durante a gestação. Vamos ver? Essa professora pesquisadora estuda os efeitos do consumo de álcool durante a gestação há mais de 15 anos. Patrícia de Souza Brocardo é coordenadora do Laboratório de Neuroplasticidade da Universidade Federal de Santa Catarina e afirma não existe período e nem dose segura para o consumo de bebidas alcoólicas na gestação. Eu comecei a estudar os efeitos do álcool na gestação durante o meu pós-doutorado. Então, eu tive essa experiência de trabalhar no Canadá com modelos animais, mas com o consumo de álcool e os efeitos no sistema nervoso central, mais especificamente na neurogênese. Então, a gente está muito interessado no que esses efeitos de exposição durante o período gestacional teriam a longo prazo. E aí a gente viu que sim, que isso pode afetar, a neurogênese é afetada, ou seja, o nascimento de novos neurônios numa região que é o hipocampo, que é super importante para o aprendizado, para a memória, está prejudicado nesses indivíduos que foram expostos ao álcool durante a gestação. Durante o período que ficou no Canadá, ela publicou mais de 13 trabalhos sobre o assunto. Hoje orienta no programa de pós-graduação em Neurociências da UFSC e desenvolve pesquisas e projetos sobre o tema com os acadêmicos. A Cláudia Bianco, por exemplo, confirmou os danos do álcool para o feto na sua dissertação do mestrado. A pesquisa foi realizada em modelos animais expostos ao álcool durante o terceiro trimestre de gestação. Os animais que foram expostos ao álcool no final da gestação, eles demonstraram alterações comportamentais em uma idade que simula a adolescência em humanos, alterações como hiperatividade, alterações como ansiedade, aumento da ansiedade e uma característica que se chama anedonia. Essa característica é um dos principais fatores diagnósticos da depressão. Então a gente pode concluir que crianças que são expostas ao álcool no final da gestação, elas vão desenvolver problemas comportamentais que vão refletir seus comportamentos na escola, seu aprendizado, sua memória. A gente observou também que houveram alterações importantes em neurônios que estão presentes numa região do cérebro que se chama hipocampo. Essa região, ela está muito relacionada com a modulação do aprendizado, da memória e de características da emocionalidade, que justamente é a depressão e a ansiedade. O laboratório de neuroplasticidade anexo ao Centro de Ciências Biológicas da UFSC também desenvolve um projeto de extensão que alerta estudantes do ensino fundamental sobre os efeitos do álcool no desenvolvimento humano. A gente vai nas escolas públicas e particulares falar sobre os perigos do consumo de álcool na gestação e durante a adolescência. Porque é importante destacar também que o cérebro do adolescente não está pronto, não está maduro. Então, a gente tem uma região do nosso encéfalo que é o córtex pré-frontal que é bem importante para causas e consequências, efeito e consequência, e ele não está maduro até os 21 anos. Então, isso é bem, bem importante. A gente vai e fala. Então, assim, se você é gestante que a gente não pode beber, não tem uma dose nem um período que seja sem perigo para o feto em desenvolvimento. Então, a gente vai e fala na escola e uma vez que a gente conta isso, a gente fala para os indivíduos, para os estudantes, olha, agora vocês têm a obrigação de passar isso para frente. Se vocês verem uma gestante com um copo de bebida, vocês têm a obrigação de abordar e falar, olha, você sabia que isso pode prejudicar o seu bebê, informação, isso pode ter consequências para a vida dele a longo prazo. Então, nesse sentido, assim, a gente faz um trabalho também de prevenção, que eu acho que o mais importante seria, todas as pessoas terem o conhecimento. Mais informações sobre o tema você encontra na página do Lanep no site da UFSC. Andrei, o nosso tempo vai encerrando e eu gostaria, então, que você deixasse aí as suas considerações finais para o nosso público, encerrando aqui a nossa entrevista sobre neurociência. Perfeito. Rafaela, obrigado pelo convite, pela oportunidade e aos telespectadores. Convido vocês a buscar o máximo que vocês puderem esse autoconhecimento, mas, sobretudo, um autoconhecimento baseado na literatura científica, porque atualmente a gente vê muita gente no meio digital, no mundo de um modo geral, falando de muitas coisas sobre a natureza humana, mas muitas dessas coisas que as pessoas falam não têm embasamento científico, então tomem muito cuidado com as mensagens que vocês estão ouvindo e estão lendo aí, sempre se perguntem se é uma mensagem que tem fundamentação científica, porque, se não, pode ser que mais te atrapalhe do que te ajude. Então, convido vocês a buscar aí essa jornada de autoconhecimento, mas, de novo, conhecimento baseado na neurociência. muito bem, tem que filtrar bastante, tem muito conteúdo, porém, nem tudo é válido, nem tudo é informação baseada em ciência. Andrei, maravilhoso conversar contigo, entender um pouquinho mais sobre neurociência, a gente poderia aqui fazer uns três programas, o mais, sobre esse assunto tão incrível. Muito obrigada por ter vindo, por participar conosco aqui, um grande abraço para você. Abraço, Fela, obrigado, tchau, tchau. Nossa saúde se despede aqui, a você, muito obrigada pela audiência, a gente se vê num próximo programa. Até mais.